Boa noite, boa noite a todos, em especial minha esposa, gostaria de citar o nome de todos, mas são muitas pessoas aí, em especial a nossa polícia militar ali, bem representada pelos nossos três policiais, respeito muito o depoimento do regador Charles, ele citou que não tem urgência, não tem urgência para nós, que temos um bom salário, para muitos de vocês que tem um bom salário, mas para vocês que vivem o dia a dia de sol quente, naquele lugar, vocês tem urgência, e eu compreendo o que vocês passam, e tem muita gente que está esperando esse projeto sair para conseguir o emprego, vamos todos nós nos colocar no lugar deles, no lugar deles, que muitas vezes tem que se desdobrar com o salário que ganha para levar o sustento para dentro de casa, respeito muito sua fala, vereador, você sabe disso aí, só que esse é o meu ponto de vista, e eu não abro mão, eu sou a favor que esse projeto entre em votação, sim, porque eu não esperei o executivo vir aqui, eu fui atrás, se eu tenho que ir ao encontro de algum secretário, eu não espero o secretário vir até mim, eu vou até ele, eu vou até o executivo, agora tem que vir aqui para explicar uma coisa que as portas da prefeitura estão abertas para você ter a resposta? eu fui atrás, eu procurei o engenheiro Geovane, um homem sério, honrado, e não é o projeto que está sendo votado, o que está sendo votado aqui é transformar em utilidade pública, na sequência virar o projeto para ser votado, é somente isso, e todos nós sabemos o benefício que vai trazer para a associação os recursos que vão vir da Itaipu, em termos de verbas, em termos de, a parte, como eu posso dizer, de construção, o que podem gerar para vocês, um salário melhor, cesta básica, então eu vou esperar até quando, vocês têm urgência, os olhos de vocês estão dizendo que vocês têm urgência, vamos esperar o quê? Mais uma semana, mais 15 dias, mais 30 dias? Vamos se colocar no lugar deles, qualquer um de nós aqui, todos nós, vamos se colocar no lugar desses trabalhadores, eles sim são os verdadeiros trabalhadores, eu sou a favor que entre em votação, sim, posso ser voto vencido, respeito meus colegas, mas eu sou a favor que entre, porque eu procurei, eu procurei saber o que significa esse projeto, que benefício vai trazer a muitos pais aí, aquela mamãe, o que vai trazer? Chega lá nove da manhã, três da tarde, para ver a situação daquela senhora trabalhando lá, vocês não reconhecem ela, eu me coloco no lugar dela, no lugar de todos vocês, para quem tem um salário bom, é tranquilo, chega final do mês, paga isso, paga aquilo, paga sobra.